Todo mundo sabe que hoje em dia tempo é dinheiro, tempo tá todo mundo atrás de um tempo e daí você vai no dentista que tem que voltar várias vezes, é um terror. Aqui em Carpe Diem Odontologia você resolve muitas vezes tudo num só dia e tudo num lugar só porque vocês fazem exatamente tudo. Exato, é uma equipe multi-especialidade, implantes, lentes de contato, tratamento de canal, tratamento gengival, próteses fixas e removíveis, num só lugar, através de equipamentos de última geração. Como esse aqui, né? Como scanner introral, radiografia panorâmica, tomografia, o nosso laboratório de prótese é próprio, tudo é feito dentro das próprias clínicas. Então aproveite e anote aí o endereço. Aqui no Ipiranga, é na Avenida Nazaré, 1787. E também tem todas perto do metrô as estações? Isso, nós temos no Tatuapé, próximo do metrô e também aqui no Ipiranga, próximo do metrô. Então você vai resolver muitas vezes em apenas um dia, como muitos casos, saiu daqui já com tudo pronto. Dependendo do planejamento, da tua radiografia, da avaliação, a gente pode fazer o tratamento num único dia. Então além de caber no seu bolso, você ganha tempo. Carpedia e odontologia.